Oferecimento Canicos Moda Nerd Marcos Aurélio, qual foi o pior sistema de gravação de áudio usado nos estúdios antigamente? E qual o melhor usado hoje com o avanço da tecnologia? De verdade, de verdade, não tem nenhuma coisa nem outra. Porque assim, a cada momento da história do trabalho, década de 60, com os gravadores Ampex e com os projetores de 16mm Década de 70 ainda com gravadores Ampex um pouco, depois final de 70, começo de 80 com os Umatic e alguns casos com VHS Começo de 90 com a DA88 e depois de 2000 para frente com o Pro Tools Em cada momento desse, essa tecnologia era de ponta, era a melhor que existia para esse trabalho Não existia coisa melhor para esse trabalho do que aquilo Então não existia assim, antigamente era uma coisa, o sistema era muito ruim e agora o sistema é bom Não, agora o sistema é bom para agora Daqui a 10 anos esse sistema que a gente usa está obsoleto também, não serve mais, certo? Ele é fantástico agora, assim como os outros foram fantásticos naquele momento e hoje não são mais Então em todos os momentos o trabalho era sempre com o melhor que havia Era sempre com o melhor possível, o melhor que existia, o melhor que fosse adequado a esse trabalho Existia equipamento melhor, mas não funcionaria com a dublagem O melhor que existia, que pudesse ser usado em dublagem, era usado pelos estúdios Então não existe assim, qual é o pior de antigamente, qual é o melhor de hoje Não, porque é o mesmo, na verdade acaba sendo em todos os estúdios mais ou menos o mesmo O mesmo sistema que é usado em cada época Então não há melhores e piores Música 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 Música